Agora, acho que o Dr. João Luiz vai poder falar um pouquinho, continuar a aula dele, que é muito bonito também. Bem, peço desculpas aí pelos problemas, né? E eles são verdadeiros conselheiros, porque conseguimos dar um jeito aqui, né? Valeu a pena. Bem, para quem, Augusto, talvez chegaram no meio do problema aqui com a aparelhagem, eu vou tentar finalizar aqui em torno de uns 20, 25 minutos, eu sei que está todo mundo aí próximo do almoço, né? A gente estava falando dos atributos da relação médico-paciente, falando de respeito, atenção, empatia, sinceridade, e eu gostaria de resumir, se é que isso é possível, porque isso é uma vida de experiência, o Dr. Vitor falando aqui sobre o assunto, o tema dele se encaixa muito bem nas palavras de William Osler, né? Tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Então, isso acho que diz muito sobre as palavras dele. E alguns pontos importantes da relação, como a solidariedade, o sexo misto, o respeito, o respeito às crenças dos doentes, a empatia, esse filme, para quem não viu, é aquele filme do que as mulheres gostam, não estou recomendando para os homens aqui se vestir de mulher, não é nada disso. Mas é prazer se colocar no lugar das outras pessoas. Quando a gente se coloca no lugar dos outros, né? Eu acho que isso a gente consegue lidar melhor com a situação, inspira confiança e esperança. Então, empatia, o que é? Tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. É fundamental. Generosidade, né? Quem não se lembra de algumas frases, a Marcia Teresa de Calcutá. Quem não serve para servir, não serve para viver. É uma coisa fundamental. E é lógico, será que um dia nós vamos ver essa imagem, né? É muito provável que isso seja uma montagem, ou eles estão fazendo algum relacionamento escondido, não sei, né? Essa frase é do Ernesto Che Guevara, e embora tenha sido revolucionário, ele deixa uma lição importante, que é a capacidade de conviver em grupo e a tolerância, que seria da gente o relacionamento com os outros sem tolerância. E essa foi um provérbio chinês. Acho que o Paulo não está aqui pra ver, né? Pra ver se é verídico ou não, se é chinês mesmo. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar uma vida inteira. E aqui eu não sei se ele vai conseguir, né? Mas vai demorar um pouco, provavelmente. Vai ter que jogar muita água ali, né? Então, fica essa lição, porque isso dá pra encaixar na questão dos medicamentos, né? A gente tem que ir com calma nessa situação, porque nem tudo que é falado é realmente benéfico. Então, isso precisa tomar um pouco de cuidado. Mais uma frase de William Oswald, não é à toa que ele está presente em algumas frases, vocês vão saber porquê. Isso aqui simboliza o trágico acidente do Titanic, né? E a frase de William Oswald, ele mostra que a medicina também, ela tem os seus erros, porque nem todos são infalíveis. A capacidade de lidar com erros e emoções e perdas é fundamental com o relacionamento com os profissionais de saúde. O médico tem que saber lidar com os seus próprios erros. A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E aqui uma coisa interessante, né? A humildade é parte fundamental do relacionamento, aí não só entre profissional e doente, mas entre os profissionais. A gente precisa ter contato, conversar um com o outro. E isso é uma fala de dois docentes, dois professores, né? E um resolveu perguntar se a aula foi boa, quer dizer, se os alunos gostaram, foi proveitosa, né? E eles, não tenho a menor ideia. Quer dizer, ele deu a aula para ele mesmo, para elevá-los para o próprio ergo. E isso é essa frase bíblica, que eles trazem muitos ensinamentos, uma tarefa que quase impossível, né? Parece um pouco alto para quem vê a cidade do lado de fora. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçou-se o caminho que leva a perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida. E que poucos são os que a soltam por ela. Para mim, falar porta é um pouco complicado, porque eu sou mineiro, né? Então, porta soa um pouco... E aqui eu mostro alguns pontos importantes, eu não gosto de chamar de anamnese. Eu prefiro o termo entrevista, porque anamnese soa um pouco científico demais. Então, entrevista médica ou entrevista com o doente. Alguns pontos importantes que perguntas você pode fazer para ele, para levantar o seu astral ou para poder gerar esperança, confiança e algumas delas, né? Em que posso ajudá-lo hoje, né? O doutor Viva estava falando sobre a questão de alguns convênios. Sobre a questão de tempo de consulta. Então, eu me lembrei de uma história de um ex-professor até e colega, né? E que ele recebeu o apelido de Amine Basta. É o nome dele. Então, todo mundo vai falar, ah, é o... O doutor Amine Basta, né? O doutor Amine Basta. Aí, vamos saber por que o pessoal chamava ele de Amine Basta. Então, chegava o paciente lá. Doutor, eu estou com o doente, Amine Basta. Ah, o cardiologista. Eu estou com um pouco de fraqueza, de minha memória não está tão boa. Amine Basta. Ao neurologista, né? Então, isso não é medicina. Então, saber ouvir e saber interpretar a queixa dos pacientes, né? Na sua casa mora o senhor, mas quem? Isso é importante. É lógico, a gente tem a questão do sigilo médico, mas algumas lições são importantes. Por que a gente pode perguntar isso? Uma vez, eu acabei conversando com uma moça que desenvolveu um quadro infeccioso e, na história, ninguém tinha percebido isso. Mas o marido dela, há cerca de três anos, tinha falecido por conta de complicações do HIV. Ou seja, isso era fundamental. Então, a história consegue captar alguns pontos que permitem o diagnóstico. E mostrar que você está se preocupando, né? Como posso melhorar a sua dor? Isso é um ato de carinho também. Algumas outras, né? Farei o que for possível, né? Estou ouvindo atentamente. Tem aquelas situações em que o médico parece estar sempre escrevendo ou falando no celular. Isso é um pouco complicado. E essa foto, ela expressa, talvez, um ponto importante, né? O ser humano, ele não sobrevive em ambiente inóspito. Não tem jeito, não. Isso não tem essa... Isso aqui eu aprendi com a doutora Cari no Congresso Paulista de Neurologia. Essa imagem, esse slide foi, talvez, um dos fenômenos da aula, né? Porque é a grande verdade. Como é que você vai sobreviver nesse meio aqui? Não tem jeito. Ambiente inóspito, né? Então, a gente precisa ter bom relacionamento com as pessoas. Isso é, certamente, fundamental. Isso, faz parte do acolhimento, né? Bem, e frases que devem ser evitadas. Então, às vezes, o paciente diz, né? Eu tenho uma dor que me incomoda há tanto tempo, eu queria saber o que é, como eu posso tratar. E você diz assim, quer dizer que essa doezinha aí, ela é aonde mesmo, né? Isso, para você, pode não parecer tanta coisa. Mas, para o doente, ele interpreta como se você estivesse minimizando a dor dele. Então, outro elemento que eu, particularmente, não gosto. Pode... Isso são técnicas de entrevista. Não quer dizer que sejam para todos. Não chore. Isso é uma frase que eu acho que tem que ser evitada. Por quê? Porque o doente, ele tem o direito de expressar o seu sentimento. Então, ao invés de dizer, não chore, ofereça um lenço para o doente, né? E deixe aquele momento só para ele. Não existe tratamento para isso. Sempre existe tratamento. Sempre existe. O tratamento não envolve só medicamento. O tratamento envolve relacionamento, a parte psicológica, a parte de fé. Tudo é envolvido. E um termo que eu detesto é cliente. Chamar o doente, o paciente de cliente, é horrível. Ele não está no 95 de março, comprando saúde. Ele está dentro do hospital, ele está no consultório médico. Então, não existe isso aqui, cliente. É doente, é paciente. É o enfermo. E outros pontos importantes, né? Às vezes a gente esquece. Já pensou ser atendido por um maluco assim, né? Com o cabelo tudo despenteado, né? Ou então a postura dentro do hospital, né? Aqui o senhor está em coma, né? E aí a esposa dele está lá, se preocupada, chorando. E aí o enfermeiro fala, olha, não se preocupe. Em alguns minutos seu marido sairá do coma profundo, né? Por quê? Porque a enfermeira lá está quase sem roupa, né? Então isso aqui é para a gente ficar um pouco atento para as aparências. Elas não são as coisas mais importantes. Mas isso faz parte do respeito no ambiente hospitalar, numa consulta médica. Não estou falando que você tem que ir de gravata, terno, armani, não sei o quê. Não é isso. Mas também apresentável para o paciente, né? Bem, evitar formalismo, né? Isso é um ponto crucial, porque às vezes você tem que se colocar naquela situação. O doente, ele não entende termos médicos. Então eu já vi um colega meu atender uma pessoa no pronto-socorro. E quando ela foi sair, doutor, o que eu tenho? Falei, a senhora tem vertigem posicional paroxítica benigna. Toma aqui o Dramen e pode ir embora. E depois ela foi me procurar. Olha, eu acho que eu estou com uma doença muito grave que chama vertigem posicional paroxítica benigna. E na verdade nada mais é do que uma forma leve, genericamente, de labirintite. Então a pessoa pode explicar com mais clareza. Isso é fundamental. Outros pontos importantes, eu vou passar aqui a ouvir com atenção, valorizar a queixa principal. Dá sempre a oportunidade para o doente falar na consulta. O doente tem a sua fala livre. Nós temos a nossa parte de questionar alguns pontos. Bem, o que mais? Ah, isso é para falar um pouco sobre a questão do aprendizado hoje. Dificilmente vocês vão ver na formação dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, uma aula sobre relação médico-paciente. Por que que isso acontece? Houve um desvirtuamento na questão da medicina nos últimos anos. Uma tendência exagerada em acreditar na parte meramente científica e esquecer o lado humano. Então por isso que isso acontece. Hoje os alunos eles são treinados para pensar de maneira altamente técnica e científica. Isso é prejudicial. O que que ele estuda para passar no vestibular ou numa prova de residência médica? Ele estuda lá física, química, biologia, mas ele não estuda a capacidade de lidar com erros, a capacidade de se relacionar ou a capacidade de conviver em grupo. Isso é falho. É muito falho. E fica aquela frase, né? Que não pode ser esquecida. A vaidade e o excesso de orgulhos. Metade dos médicos acham que são deuses. A outra metade tem certeza. Isso é um problema, né? E uma frase de Ballent, que até descreveu algumas síndromes neurológicas, toda doença é também o veículo de um pedido de amor e atenção. E quais são as nossas expectativas frente ao paciente? A gente espera que o principal deveria ser a satisfação pessoal. De conseguir identificar um diagnóstico, de conseguir se relacionar bem e tratar uma doença. É lógico que hoje em dia fica muito para o lado dessa questão. O pensamento em valores econômicos, financeiros, isso prejudica o caminho da medicina, infelizmente. E aqui eu coloco a história desse médico. O William Osler foi um médico canadense que viveu nessa época, de 1800 nasceu, em 1849, até 1919. Anualmente é celebrada uma homenagem na Universidade de Johns Hopkins. Por quê? Porque o William Osler é considerado o médico dos médicos. Por vários motivos. Porque ele era completo. Porque além de ser o médico que mais sabia a medicina, ele era o médico mais atencioso, que mais respeitava os seus pacientes. E veja que o William Osler nunca ganhou um prêmio Nobel por ter descrito alguma técnica nova de tratamento, ou alguma coisa altamente científica. Mas ele era conhecido pelo seu relacionamento com os colegas, associado ao seu grau de conhecimento científico. Então, essas coisas têm que andar juntos. Então, o seu segredo era compreender muito bem as pessoas, além das doenças. E isso aqui, esse sou eu, fazendo uma auto-reflexão no espelho. Acho que a foto não ficou tão boa. E por que eu falo tudo isso? Essa é a conclusão final do que eu falei sobre essa questão de relacionamento. E nós temos que nos policiar e também aprender a conviver com isso. Para melhor servir a arte e a ciência do exame clínico, o instrumento que o profissional de saúde mais precisa aperfeiçoar é a si próprio. A gente falou muito, mas não colocou dados científicos para provar o que eu falei. Mas isso é fundamental. Muitas vezes a ciência exige isso da gente. E isso aqui, curiosamente, os maiores estudos de relação médico-paciente são realizados fora dos grandes centros. Em locais em que você não tem estrutura científica, tecnológica, tão apurada. Então veja que esse estudo foi feito aonde? Lá no Nordeste, nos Teará. Então eles pegaram e mostraram, esse estudo denominado Fallowfield, foi feito no Teará, a incidência de ansiedade e depressão. Depois de 12 meses do diagnóstico de câncer de mama, que para a pessoa isso é um diagnóstico que gera psicologicamente, abala muito a situação, é inferior entre os pacientes que tiveram uma boa informação em comparação ao grupo mal informado. A informação é fundamental. Novamente, eles concluíram o seguinte. A importância da relação terapêutica explica por que a adesão ao processo terapêutico depende mais do médico do que das características pessoais do paciente. O paciente é muito mais inclinado a atender a prescrição se ele pensa que conhece bem o seu médico ou o profissional de saúde que cuida dele. Então a consulta médica não consiste apenas em diagnóstico e tratamento. A orientação, a forma como você passa isso é fundamental. Isso melhora a adesão ao tratamento. Por exemplo, na escola de medicina de Harvard, que talvez seja hoje a maior escola de medicina pensando na parte científica, o que eles perceberam? Que se eles ficarem apenas na parte científica e tecnológica, isso pode se tornar um retrocesso no mecanismo de tratamento das doenças. A medicina envolve muita coisa além da parte científica. Então eles começaram a incluir outras disciplinas na formação dos alunos. E hoje eles têm lá filosofia, psicologia, antropologia, literatura. Isso ajuda, ou seja, a parte de conhecimentos gerais, o aprimoramento da parte psíquica ajuda você a se relacionar melhor com os doentes. E veja, nesse estudo, pesquisa do Instituto Francês, o que o paciente quer mais do seu médico? É lógico que muitos vão querer um diagnóstico correto. Alguns diagnósticos, o diagnóstico de esclerose lateral miotrófica, muitos pacientes acabam passando por vários médicos até conseguirem um diagnóstico definido. Isso não é incomum. Mas veja que a maioria, além disso, eles querem consciência profissional. Então veja que o mais buscado hoje em dia é a consciência do profissional. E esses dados confirmam, né? O Alonso Augusto Moreira Filho, ele é autor de um livro chamado Relação Médico-Paciente. Por incrível que pareça, esse livro é gratuito no CRM. E a procura é baixíssima, acredite se quiser. Uma coisa tão importante para a formação dos alunos e ele tem uma tiragem baixíssima pela falta de interesse. Esses dados, eles confirmam a ideia de que qualidades pessoais são mais requeridas que as científicas e expõem para o médico de forma iniludível o problema do seu desempenho pessoal. Veja só. 50% dos pacientes mudaram pelo menos uma vez de médico por não acharem satisfatória a assistência que vinham recebendo. 71% reclamavam da assistência hospitalar. O jeito como eles eram tratados. Isso não é só... Isso tem vários aspectos da medicina. Por exemplo, aqui na parte vascular, infarto agudo do miocárdio, a doença que mais mata no mundo. Benefício, demonstram que o benefício na relação médico-paciente aumentaram o processo de cura em pacientes com infarto. Então, intervenção psicológica, uma escuta empática, apoio emocional, uma comunicação mais clara, tudo isso houve sinais de melhora. Isso é para mostrar... Não vou me atentar muito a isso por causa do tempo, mas existem... Nós temos que nos estar preparados para os diversos tipos de personalidade. Os doentes são diferentes. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito de pensar. Então, tem o doente dependente, o metódico, o dramatizador, que para ele tudo é pior. Isso nós temos que respeitar isso. O sofredor, o cauteloso. Nós temos o doente paranoico, aquele que acha que tem todas as doenças possíveis. O doente que divaga quando você pergunta por que o senhor veio me procurar hoje? Bem, em 1960, eu comecei a apresentar uma dor no dedão. E aqui começa. Então, a gente tem que saber lidar com isso e encarar aquela entrevista médica com objetividade. Isso é natural, faz parte da medicina. Eu lembro de uma frase de um ex-professor que dizia o doente nunca informa mal. É você que tem que ter as técnicas suficientes para poder captar as informações necessárias. Quantos médicos já me passaram plantões quando eu fazia plantão de pronto-socorro? Eu disse, olha, essa família informa muito mal. Eu não sei a história direito. Não é isso. Ele não teve paciência ou ele não teve a perspicácia para poder captar os pontos mais importantes. Então, o doente não informa mal. E, olha, nesse momento eu deixo uma... Para quem não conhece Alexander Fleming, né? Vou contar rapidamente a história do Alexander Fleming. Ele foi quem descreveu a penicilina. E, na época, 1930, mais ou menos, se não me engano, ele tinha o laboratório mais sujo da época. Era sujo. Era uma porcaria o laboratório dele. Por quê? Tinha tudo cheio de fungo, de sujeira, e aquelas placas de paia, que são as placas onde as bactérias crescem, né, para fazer a cultura, tudo jogado em cima da mesa. Até que um dia ele chegou e viu que essa placa de paia, a bactéria não crescia mais. Ela não estava crescendo. Parou de crescer. Ele conterve a infecção. E ele percebeu que a placa em que a bactéria não crescia mais era exatamente a placa que foi contaminada por fungo. O fungo do próprio laboratório dele. E foi nesse momento que ele descobriu que alguns fungos produziam uma enzima denominada beta-lactamase. E ela inibia o crescimento bacteriano. Foi aí que surgiu a penicilina. Então ele dizia, né, fazendo luz às palavras do Dr. Vitor, a penicilina cura os homens, mas é o vinho que as torna felizes, né. Se até Jesus Cristo ofereceu o vinho aos apóstolos, né, por que não uma taça de vinho ao todo dia? Porque isso diz que diminui o risco cardiovascular. É a verdade. Está nos livros, né, Dr. Vitor? Por que eu falei sobre esse assunto? Existe um outro problema, né. Como abordar algumas questões da entrevista? Se o doente, aqui elas estão... Será que ele tem função erétil? Eu posso melhorar em alguma coisa? Então, algumas perguntas são complicadas. Se eu chegar para o doente e falar, o senhor faz sexo na frente da esposa dele? Fica um pouco difícil, né. Então, a gente tem que ter um pouco de tato para isso. Algumas sugestões, né. Se eu perguntar, o senhor usa droga? Às vezes a pessoa pode ficar ofendida. Então, há uma frase aprendida pelo mestre Dr. Akari. Qual é o aperitivo da sua preferência, né? Pode ser leite, não tem problema. Mas pode ser o risco também, né. Não se sabe, né. Então, são alguns pontos importantes. E a questão do sigilo profissional. É obrigação do médico. Não há medicina sem confidências. Não há confidências sem confiança. Não há confidência sem segredo. Hoje eu recomendei um filme, que foi o filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso. Eu creio que muitos devem ter visto, outros talvez não. Esse eu acho que talvez vocês não tenham visto. Eu vou deixar os detalhes para o filme. Um golpe do destino. Esse médico, ele tinha uma história de ser muito vaidoso na sua parte acadêmica e no seu trabalho. Ele tinha um tom um pouco grosseiro. Ele tratava mal as pessoas. Embora fosse um profissional de alto nível técnico. Com todos os títulos, doutorado, professor, docente. E ele nunca valorizou os sentimentos dos seus pacientes. Ele era uma pessoa altamente técnica. Muito qualificada tecnicamente. Mas ele tinha essa falha. Sempre tratava os doentes com descagem e como meros casos. Até que um dia ele se tornou um deles. E isso tudo mudou. Então o filme se chama Um Golpe do Destino. Vale a pena dar uma conferida. E obviamente, não está olhando no momento, não sei se ele vai ficar surpreso, os mestres que nos servem de exemplo. Ah, agora sim. Algumas frases ditas, eu acho que muitas vezes as pessoas mais jovens têm que criar os seus ídolos e pessoas nas quais eles querem se espelhar. Não só no ponto científico, relacionamento, personalidade. Algumas frases acabam marcando. Não basta apenas fazer uma receita. Acho que todo mundo conhece essa frase. É necessário o envolvimento do médico. Isso é fundamental. A esperança é elemento fundamental no tratamento das doenças neurológicas. Sem dúvidas. Mas também, nós não temos os exemplos apenas dos mestres. Nós temos também os exemplos dos pacientes. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Stephen Hawking. Stephen Whedon Hawking nasceu em 1942. Em 1963, ele começou com uma alteração da fala. E nessa época, com 21 anos de idade, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico esclerose lateral miotrófica. O Stephen Hawking, naquela ocasião, os médicos que o viram, disseram que o prognóstico era muito falho. Ele consolidou durante todo esse tempo. Hoje ele ainda é vivo. Hoje, esse ano, ele faz 68 anos. Então, faz 47 anos que Stephen Hawking convive com a doença. Hoje, obviamente, ele se locomove por uma cadeira. Ele tem um sistema de computador que ele consegue expressar a voz através do computador. E ele consegue movimentar os olhos. Ele consolidou teorias sobre o buraco negro e o Big Bang que evolucionaram a cosmologia. Hoje, ele ocupa a cadeira que era ocupada, adivinha por quem? Por Albert Einstein, que foi, talvez, um dos mestres da física, o maior físico que já existiu sobre a teoria da relatividade. E hoje, Stephen Hawking é, talvez, considerado o segundo nome da ciência na parte da física. Nesse tempo todo, ele foi esperto. Ele casou-se duas vezes, hein? E ele matou três médicos. Tá? E nessa época, ele teve três filhos. E cuidado, hein? Casou-se com a enfermeira. Isso é um perigo, hein? Tá bom? Brincadeira, né? E por incrível que pareça, Stephen Hawking, ele tem hoje cerca de dez livros escritos. E eu vou contar pra vocês os títulos e medalhas que ele conseguiu durante esse tempo todo. Então, ele tem dez livros escritos. O último foi em 2007, chamado George e o Segredo do Universo. Alguns desses livros são best-sellers. E ele teve treze títulos. 1975 e 76, medalhas de honra pelas descobertas. 1979, medalha Albert Einstein. 82, Ordem do Império Britânico. 85, medalha de ouro da Royal Astronomical Society. E vários prêmios. Prêmios em Física da Fundação Wolff. Prêmio Príncipe das Astúrias da Concórdia. Título de Companheiro de Honra da Rainha Elizabeth II. E o último, uma medalha, Presidente ao Medal of Freedom. Então, durante esse tempo todo, o último título em 2009. Veja quantos feitos e com uma doença que a princípio era considerada fatal, com um prognóstico ruim. E o Stephen Hawking está lutando e conseguindo cada vez mais mostrar o seu talento. Bem, eu gostaria de finalizar essa exposição com um poema do Mario Quintana. Esse poema, ele se chama Deficiências. E aqui eu mostro pra vocês uma menininha que está fazendo alguma atividade de manufatura, né? De prática manufatura, de forma manufatura. E ela tem síndrome de Down. E ele coloca o seguinte, o que é deficiente? Que às vezes é falar, eu sou deficiente, ela não anda. Isso é um pouco triste de se ouvir. Mas não é isso que significa deficiente. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, que muitas vezes é preconceituosa. Sem ter a consciência de que é o dono do seu destino. Ou seja, todos vocês são donos do seu destino. Louco, né? Muitos são passados, porque você é louco. O que é louco? Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego. Muitos dizem que é a pessoa que não enxerga. Mas não é isso que é cego. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para seus míseros, problemas e pequenas dores. E não enxergam que as outras pessoas também podem estar sofrendo muito mais. Cego. Não é quem não escuta, não. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou de um apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus questões no final do mês. Mudo não é quem não fala. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico. O doutor Acaritio Diga na parte da medicina esportiva, com esses pacientes e veja só, né, quantos feitos, também não só na arte, ciência, até no esporte. Paralítico não é quem não anda. Não. É quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético. Doença tão comum. Mas o diabético não é aquele que tem glicose alta. É quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. Miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. E amizade é um amor que nunca morre. Eu termino essa exposição. Esse é o último slide, prometo. Estou prometendo faz tempo, né? É o último. Lá em Minas, eu sou mineiro, tem uma cidadezinha que se chama São João Batista do Glória. E a minha cidade se chama Passos de Minas, se chama Passos, são de Minas. E para comunicar as minhas cidades, tem alguns pontos que não tem, não tem ponte lá. Como há muito tempo atrás, tinha um barqueiro que tirava o dinheiro, ele era tão humilde, morava na roça, e ele tinha três filhos para criar, a esposa cuidava da casa e ele tirava o dinheiro porque ele tinha um pequeno barco, cabia só duas pessoas. E ele atravessava de um lado para o outro. Ele cobrava hoje um real, né? Na época eu nem sei o quanto que era. E um determinado dia chegou um advogado e uma professora para entrar no barco. Eles entraram vestido de terno, a professora toda chique com os livros de perfume da Tio On Tio, né? Da Carolina não sei o que lá. E o barqueiro não teve tempo de tomar banho, não teve, ele só tinha uma roupa, né? Então, ficou muito discrepante aquela diferença. Ele era muito humilde. E, naquela impetuosidade, o advogado perguntou para ele, seu barqueiro, estou vendo o que você está nessa vida aqui, mas, o senhor entende de leis? O senhor barqueiro abaixou a cabeça, cabeça baixa, respondeu, não, senhor, eu não tive oportunidade de ter isso na minha vida, eu não entendo nada de leis. Ficou muito triste, o advogado tinha dó naquela ocasião. O senhor barqueiro, então, o senhor perdeu metade da sua vida, tem que conhecer as leis e tudo mais. Passou um pouquinho, a professora, ah, vou aproveitar e vou tirar mais uma com o barqueiro aqui, né? O senhor barqueiro, o senhor sabe ler e escrever? Piorou, né? Piorou. O professor, olha, doutora, eu nunca soube escrever o meu próprio nome. A única coisa que eu sei fazer é contar dinheiro, um real. Eu não conhecia nem o que era a nota de dez reais. E a professora disse naquela ocasião, o senhor barqueiro, então, o senhor perdeu metade da sua vida. E nisso, aquele rio estava um pouco, é, um pouco atacado, né? viu uma tempestade, veio uma onda muito forte, ele viu que o barco ia virar e perguntou para os dois, vocês sabem nadar? Eles disseram não, então vocês perderam uma vida inteira, né? Ou seja, não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes. E saber se relacionar com os doentes é um saber diferente e precisa ser exaltado. gostaria de agradecer a oportunidade, um abraço a todos.